Sejam bem-vindos ao maior labirinto de neve do mundo. A construção fica ao sul de Winnipeg, no Canadá, e mede mais de 2.700 metros quadrados. Um casal de agricultores da região é responsável pela obra. Os dois eram especialistas em construir labirintos de milho, e tiveram muito mais trabalho com o gelo. Fizemos nossa própria neve, demorou entre duas e três semanas de trabalho. Quando conseguimos o suficiente, começamos o processo de construção. Calculamos que teríamos 300 cargas de neve no labirinto e ainda tem a montanha de neve. A estrutura finalizada tem paredes de 1,80 m e um chão de 50 centímetros de neve. As temperaturas glaciais da região, em uma média de menos 30 graus Celsius, ajudam a conservar o labirinto. E o frio intenso não assusta os curiosos, que percorrem os corredores desde que a obra foi inaugurada, no começo de janeiro. Foi divertido porque a gente tinha que encontrar as lareiras, senão não tínhamos ideia para onde ir. O labirinto acaba de ser registrado no livro Guinness dos Recordes, o que pode atrair ainda mais turistas e fazer com que os donos da construção tenham retorno sobre seus investimentos. Legenda Adriana Zanotto